Hoje, estamos prestes a embarcar em uma aventura transformadora, desmascarando os mitos mais persistentes sobre organização e desapego que podem estar impedindo você de viver sua melhor vida. Se você já se sentiu sobrecarregada pela bagunça, paralisada pela indecisão ou simplesmente curiosa sobre como simplificar sua vida, esse vídeo é pra você. Prepare-se para desafiar crenças antigas e descobrir verdades surpreendentes que irão liberar seu potencial para criar um espaço que não apenas respire tranquilidade, mas que também reflita a essência de quem você realmente é. Vamos mergulhar juntos em estratégias práticas, insights poderosos e revelações motivadoras que irão transformar não apenas os cantos da sua casa, mas cada aspecto da sua vida. Ao longo desse vídeo, vamos desvendar as mentiras que nos mantêm presos à desordem e descobrir a liberdade que vem com o desapego consciente. Desde desfazer-se de itens que não servem mais, até adotar hábitos que promovem uma vida mais organizada e intencional e estou aqui para guiá-lo nessa jornada de autoconhecimento e transformação. Então, se você está pronta para dar o primeiro passo rumo a uma vida mais organizada, menos estressante e infinitamente mais gratificante, fique comigo até o final desse vídeo, porque o que você vai aprender hoje pode não apenas mudar sua casa, mas também mudar sua vida. Vamos começar. Primeira mentira. Isso é útil, então eu deveria guardá-lo. Essa crença nos leva a acumular itens desnecessários em casa, acreditando que, por serem úteis, devem ser guardados mesmo que não os utilizemos. A verdade é que, independente da utilidade de um item, se ele não é usado, não tem valor prático em sua vida. Desapegue do que você não usa, doe ou passe adiante. Segunda mentira. Preciso comprar algo a mais para me organizar. Muitas vezes, olhamos para a bagunça e achamos que a solução é comprar mais itens de organização. No entanto, se você tem muitos objetos, nenhum sistema de organização será suficiente. Antes de comprar mais produtos organizacionais, é essencial reduzir a quantidade de itens que você possui. Com um inventário mais enxuto, você poderá, então, adquirir o necessário para se organizar adequadamente. Terceira mentira. Desapegar leva muito tempo. Muitas pessoas acreditam que o desapego exige sessões longas e cansativas. Contudo, pequenas ações regulares de desapego podem ser igualmente eficazes. Dedique, por exemplo, 15 minutos para organizar uma gaveta por vez. Esse método gradual é uma maneira eficiente de manter sua casa livre de bagunça. Outra dica valiosa é desapegar conforme você encontra itens desnecessários. Por exemplo, ao substituir uma garrafa vazia de primer de maquiagem, aproveite o momento para descartá-la imediatamente na reciclagem. Isso evita o acúmulo de pequenas tarefas de desapego. Além disso, criar uma zona de despejo específica para itens descartáveis, como um balde em seu escritório, pode ser incrivelmente útil. Quando encontrar algo que não precisa mais, coloque-o no balde. Assim, quando tiver tempo, você pode organizar e descartar esses itens de maneira eficiente. Quarta mentira. Eu tenho espaço suficiente. Ao invés de manter itens apenas porque há espaço disponível, concentre-se em reter apenas o que realmente ama, usa e necessita. Esse processo não apenas libera espaço físico, mas também traz uma sensação de paz e clareza mental. Quinta mentira. Existe um jeito certo e um jeito errado de desapegar. Eu mesmo fui confundido por essa ideia inicialmente, especialmente ao adotar o método Konomari. Focar demais em seguir um método à risca pode levar à paralisia por análise. O importante é encontrar um método que funcione para você ir e tomar ação, lembrando que a busca pela perfeição pode impedir o processo. Sexta mentira. Eu tenho que tirar tudo de uma vez. Inspirado no método Konomari, muitos acham a ideia de desapegar de tudo de uma vez esmagadora. Se isso lhe causa ansiedade, ou se você está lidando com muita bagunça, tente dividir o processo em etapas menores e mais gerenciáveis. Isso permite que você complete cada sessão sem deixar um rastro de desordem. Sétima mentira. Nunca serei capaz de desapegar da minha casa. Muitas pessoas olham para desordem em suas casas e se sentem sobrecarregadas. Mas é importante lembrar que, não importa o tamanho da bagunça, é possível organizar sua casa. Sua casa é um espaço finito e com o método certo e um pouco de dedicação, você pode sim transformá-la. Outro equívoco comum é a influência das redes sociais em nossa percepção sobre desapego. Frequentemente vemos vídeos e posts no Instagram mostrando pessoas que desapegaram de toda a casa em um dia ou se transformaram minimalistas em 30 dias. Isso cria expectativas irreais, especialmente para quem está começando com muita bagunça. É essencial entender que desapegar da sua casa é um processo possível e realizável, independente do nível de desordem. Não se compare com padrões de outras pessoas. Cada jornada de desapego é única. Ao mesmo tempo, pensar que sua casa estará sempre impecável é tão irreal quanto acreditar que você nunca conseguirá organizar-se. Nona mentira. Precisa esperar pela motivação para começar a organizar. Esperar pela motivação pode levar a um ciclo interminável de procrastinação. Em vez disso, crie estratégias para se automotivar, como ouvir seu podcast favorito enquanto organiza, ouvir aqui este canal que vos fala, ou estabelecer um horário fixo para a organização diária em sua agenda. Isso ajuda a manter o progresso, mesmo quando a motivação parece escassa. Décima mentira. Organizar com crianças é impossível. Na verdade, organizar com crianças é não apenas possível, mas benéfico. Estudos mostram que crianças são mais focadas e criativas quando têm menos brinquedos. Como adulto, você pode liderar pelo exemplo e ensinar seus filhos a valorizar a organização. Incentive-os a se desfazer de itens que não usam mais ou que superaram, promovendo gradualmente sua independência e habilidade em gerenciar sua própria desordem. Mentira número 11. Isso pode valer muito dinheiro. Devido ao efeito de dotação que eu já comentei aqui no canal, tendemos a superestimar o valor das nossas posses. Para testar o valor real de um item, uma dica é verificar no Marketplace do Facebook, no Mercado Livre ou no Enjoy. Lembre-se, o valor de um item é determinado pela disposição de outros em pagar por ele. Se descobrir que o item não vale tanto quanto pensava, pode ser mais sensato doá-lo ao invés de tentar vendê-lo. Mentira número 12. Estou desperdiçando dinheiro se me desfizer disso. A verdade é que o dinheiro foi desperdiçado no momento da compra, não no ato de se desfazer do item. Manter algo sem uso é um desperdício maior, pois ocupa espaço e energia mental. O valor do item já foi gasto. Liberá-lo não representa uma perda adicional. Mentira número 13. Pessoas bagunçadas não podem organizar. Não existe uma pessoa bagunçada por natureza. Todas têm a capacidade de organizar. E quem tem em casas mais bagunçadas pode até experimentar benefícios mais significativos ao se organizar. A organização ajuda a reduzir o caos da vida cotidiana, trazendo clareza e tranquilidade. Mentira número 14. Eu posso precisar disso no futuro. Essa mentalidade de precaução muitas vezes nos impede de viver o presente. Se você não consegue imaginar uma utilização concreta para um item nos próximos seis meses ou um ano, provavelmente está seguro em se desfazer dele. Priorize suas necessidades atuais sobre as preocupações futuras incertas. Mentira número 15. Organizar é apenas para as coisas físicas. Organizar transcende o aspecto físico. Ao se desfazer de itens físicos, muitas vezes enfrentamos uma organização emocional interna, desfazendo-nos de crenças limitantes e maus hábitos. Além disso, a organização pode se estender a espaços digitais e horários, criando mais tempo e espaço mental para o que realmente importa. Mentira número 16. Eu posso pagar. Uma chave para manter sua casa livre de bagunça é evitar a entrada de itens desnecessários. Em vez de se perguntar se pode pagar, questione o valor real que o item trará para sua vida e se ele tem um lugar em sua casa. Use isso como um filtro, não apenas o preço. Mentira número 17. Outra pessoa é o que está me impedindo. É comum tentarmos atribuir a desordem da nossa casa a outras pessoas, mas antes de abordar a bagunça dos outros, é crucial lidar com a própria. Acusar os outros pode soar hipócrita e gerar resistência. A chave é demonstrar os benefícios da organização e comunicar-se abertamente. Por exemplo, se avós estão enchendo seus filhos de brinquedos, explique sua preferência por uma vida mais minimalista, sugerindo presentes e materiais como tempo de qualidade ou experiências compartilhadas. Frequentemente, ao testemunhar os benefícios da organização, os membros da família tendem a adotá-la mais facilmente. Mentira número 18. Sou uma pessoa ruim ou ingrata por querer me desfazer disso. Sentir-se mal por querer descartar presentes ou itens herdados é comum. No entanto, lembre-se de quem lhe deu esses itens. Provavelmente deseja sua felicidade e não quer que eles se tornem um fardo. Desapegar-se de itens que não se encaixam em sua vida não é sinal de ingratidão, mas de respeito por si mesmo e pelo espaço que ocupa. Enviar esses itens para novos lares onde serão valorizados e úteis é uma abordagem mais positiva. Mentira número 19. Organizar é ruim para o meio ambiente. A verdadeira questão ambiental é o consumismo excessivo e não a organização em si. Organizar de maneira sustentável significa vender, doar ou reciclar itens em vez de simplesmente descartá-los. Encontrar maneiras responsáveis de desapegar pode ajudar tanto o meio ambiente quanto sua casa. E mentira número 20. Eu tenho que me tornar um minimalista. Organizar sua casa não implica necessariamente em adotar um estilo de vida minimalista. O minimalismo é frequentemente mal interpretado, associado a estereótipos de possuir pouquíssimo itens ou aderir a um esquema de cores específico. O objetivo da organização é criar um espaço que reflita suas necessidades e preferências, independentemente de se alinhar ou não com os princípios do minimalismo. À medida que encerramos nossa jornada desmascarando mitos sobre a organização e o desapego, lembre-se, o poder de transformar sua casa e sua vida está em suas mãos. Não se deixe paralisar pela busca da perfeição. O progresso é feito um item de cada vez. Organizar não é apenas arrumar espaços, é liberar a mente. Quando você limpa sua casa, você também limpa sua vida, abrindo espaço não apenas em suas prateleiras, mas em seu coração. Você está construindo não apenas uma casa, mas um refúgio para a alma. Vamos juntos, passo a passo, criar espaços que nos inspirem, que nos libertem, que nos permitam viver a vida que merecemos. Transforme sua casa, transforme sua vida. Porque, no final das contas, o verdadeiro luxo não está nas coisas que possuímos, mas no espaço que criamos para viver, amar e sonhar. Assista agora esse vídeo que apareceu na sua tela que fala sobre os 5 perigos de não se desfazer do acúmulo. Você vai gostar. Um abraço para você e até o próximo vídeo.